Esse daqui é seu, e esse daqui é seu. Os dois presentes pra vocês. Obrigado. Vocês vão ajudar a fazer um pavê muito gostoso pra você fazer na sua casa, um pavê pro Zucateli, em homenagem a ele, com ingredientes que ele gosta, mas que você de casa gosta também. Simples, combinação de chocolate branco, chocolate escuro, e daí tem biscoito no meio e marshmallow. Vamos lá? Vamos lá. Quem que vai ficar aqui nessa panela aqui? Cris? Você que presta mais atenção nas coisas. Eu tenho que ficar na parte mais fácil. Fica nessa panela. Três xícaras de chá de leite. Então você vai fazer um creminho branco aqui. Perfeito. É só ir misturando. Tem que misturar pra não empelotar, né? Isso. Por isso que eu deixei você aqui, se não se deixasse o Celso. Já entendi. Três xícaras de chá de leite. Olha, ele tá distraído lá. Três xícaras de chá de leite. Aí eu tô colocando aqui uma e meia xícara de chá de leite condensado. Deixa eu puxar tudo aqui. Uma receita muito fácil. Uma receita em homenagem ao Celso. E aqui a gente vai fazer com o mesmo creme branco, os dois chocolates. Então é versátil, fácil. E o que sobrou depois a gente lambe. Não, não é serviço, não. Pera aí. Aí a gente vai colocar, então, três xícaras de chá de leite, uma e meia de leite condensado. Você tá parecendo um professor. Aqui, três, quatro, perdão, quatro gemas de ovos. De ovos. Quatro gemas de ovos, tudo junto. Ó, Celso, vem pra lá, por favor. Guarda clara ou não precisa guardar? Guarda clara porque a gente vai fazer uma chimela com a clara. Ah, então tá bom. Deixa eu te ajudar a fazer um negócio aqui. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Agora que são elas. Então, é, nessa hora aqui, é, só misturar, ó. Mistura bem e rapidinho. Duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas colheres de sopa de amido de milho. Então, pro creminho branco, esse é o creminho branco mais barato que tem pra fazer. Até porque a gente mistura leite e engrossa com o amido e com a farinha. É importante deixar cozinhar bastante aqui pra perder esse sabor, tanto da farinha quanto do amido também. Então, assim, baixo, médio. É, de baixo pra médio e aqui a gente vai misturando sem parar. Agora você pode cuidar aqui. É o seguinte, Celso, aqui a gente vai fazer uma mistura pro marshmallow. O marshmallow é muito fácil de fazer. Você perguntou das claras. Isso. As claras? Não, presta atenção. Eu tô precisando. Olha, olha. Leite condensado. As claras é o seguinte. Vamos ver no pote de leite condensado. A gente põe pra bater de duas a quatro claras. Se você quiser um volume maior, você pode deixar quatro claras, não tem problema. A receita não vai ficar errada. Pelo contrário, até porque a gente vai colocar uma quantidade de açúcar da calda, então você vai ter o açúcar mais diluído. Então você vai ter um volume maior, o marshmallow vai ficar menos doce. Então você pode bater de duas a quatro claras. Daí aqui na panela, Celso, vem cá que eu vou te ensinar a fazer aqui, ó. É o seguinte. Deixa eu ligar só daqui. A gente vai fazer o marshmallow aqui. Então, a calda de açúcar é meia xícara de chá de água. Então meia xícara de chá de água pra uma xícara e meia de açúcar. Então meia de água. Uma e meia de açúcar. Uma e meia de açúcar. Por aqui. Então você vai misturar e diluir bem. Uma e meia xícara de chá de açúcar. Agora você mistura ali, espalha bem e daí a gente deixa. Tá bom. Deixa ele misturar bem. Então, a água junto com o açúcar. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vou ganhar um pavê hoje, me dei bem. Vai colocar aqui. A gente vai fazer o seguinte. Uma caldinha pra gente fazer o... Pra molhar o biscoito. Eita! Uma xícara de chá de leite. Uma xícara de chá de leite. Deixa eu pegar uma colher aqui. Então, uma xícara de chá de leite. Uma caldinha gostosa de chocolate pra gente misturar. Tá engrossando aí, Cris? Ainda não. Tá engrossando. Tá começando a engrossar? Tá começando. Tá. Aí, é o seguinte. Pra você de casa entender. Esse creminho que a Cris tá misturando, quando engrossar, a gente vai dividir nas duas panelas. Em um, a gente coloca o chocolate escuro, na outra, chocolate clássico. Ah, é a base de tudo. Tá bom. Tá, é a base de tudo. Agora, vem pra cá, Celso. Pode deixar a calda. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Colocamos o leite. Daí, você vai misturar mais ou menos meia xícara de chocolate. Vai misturando aqui assim. Meia xícara de chocolate. Se você quiser fazer só com leite, molhar só no leite, pode. Vai misturando tudo. Um pouquinho de chocolate, então. A gente vai misturando. Mas chocolate é bom, é bom. Melhor que um chocolate. Um pouquinho de açúcar. Mais ou menos. É, de uma a duas colheres de sopa de açúcar, a gente põe junto. E quando a gente vai congelar, depois vai ficar, não ficar durinho. Duas colheres de sopa de conhaque. Conhaque. Acabou de chegar uma pergunta no CIT, que é o seguinte. Adoro. Ó, que é a central de interatividade com o telespectador, que é a seguinte. Se o Celso, depois de um ano, aprendeu a sambar. Não. Não aprendeu. Não. Porque um ano atrás, o Celso... Aliás, a gente encontrou um professor ontem. A gente encontrou o Jaime Arocha ontem. Beijo, Jaime. Que veio aqui no ano passado instalar o Celso Sampar. Veio tentar me ensinar, verdade. E ele falou o seguinte. Eu sou testemunha, eu estava junto com o Celso, que a gente foi participar do Legendários. É isso mesmo. Aguardem. Vocês vão ver o que aconteceu lá depois. Foi legal. Mas o professor Jaime Arocha falou que o Celso tem jeito. Falou. Se ele for à academia todo dia, ele consegue fazer o Celso Sampar. O resto da vida... Daqui. Eu acredito. Só que o detalhe é que você não continuou. Isso aí vai acontecer daqui 15 anos. Não importa, não importa. Ele falou que em breve ele consegue. Em breve. Em todos os dias ele vai conseguir. E me mostrou o resultado aqui. Ó, marshmallow. Cris, Celso, é o seguinte, ó. De duas a quatro claras, então. Quem quiser. Quem quiser. Menos doce, quatro claras. Quem quiser um pouco mais doce, menos volume. Duas claras. Batida em ponto de neve. E tem que estar fervendo aquela calda de açúcar que a gente fez, da água, junto com o açúcar. Aliás, eu pedi o pessoal até confirmar. Confirma na receita pra mim a quantidade da água do marshmallow, tá? Que eu coloquei ali no açúcar. Eu coloquei uma xícara e meia de açúcar. E meia de água. E meia de água, certinho. Então, falei certo. Porque eu fiquei com isso aí na cabeça. Você viu qual eu presta atenção? Você fala que eu não presta atenção em você. Não, eu falei. Será que eu coloquei certo? Você pensou? Já engrossou aqui. Já engrossou? Já engrossou, então? Eu já tô indo pra aí. Eu também. Pode desligar aí, Cris. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. O marshmallow a gente deixa bater dessa forma até que ele vire o marshmallow. Aí, Cris, é o seguinte, ó. Engrossou o seu creminho? Perfeito, olha. Por isso que eu deixei a Cris aqui, ó. Eu sabia que ia ficar bom, ó. Engrossou o creminho aqui, ó. A gente divide nas duas panelas. Gente, é ótimo pro músculo do tchau, gente. Aquela pelanca caída, ó. Aí, ó, Cris. Que isso, Cris? É verdade. A gente fica. Vai chegando a idade, não é verdade? A gente mistura de 100 a 150 gramas de chocolate em cada um deles, ó. Mistura esse daí. Chocolate branco. Você mistura esse daí ou mistura esse daqui? Aqui, ó. Quer misturar com a espátula? É mais fácil, ó. Eu continuo aqui? Ah, isso já fez. Já tá pronto. Já fiz, Arratada. Ele me deixa aqui, esquece. Aqui, Celso, é o seguinte, ó. Com o creme ainda quente, olha que legal. Vai dissolvendo o chocolate. Olha isso. Então a gente pega. Não precisa. O mesmo creminho quente, a gente vai diluindo ele. Olha só. Maravilha. Deixa eu tirar daqui. Ó, vem nesse daqui que já tá quase pronto. Eu vou nesse daí, Clil. Tá. Aí, então. O creminho. O creminho a gente dividiu. Fácil. Perfeito. Fácil, pessoal de casa? Tá fácil assim? Sim. Se não, você liga, reclama, hein? Pessoal do Cinti. Se não tiver fácil, liga, reclama que eu mudo, tá? Tá. Por favor, fale sempre a verdade, ó. Aqui, então, dissolveu. A gente tem o creme branco e o creme escuro. Deixa esfriar, tá? E daí a gente vai usar pra montar lá. Vamos montar ali? Vamos. Ó, é o seguinte. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Vamos montar todo ele aqui? Deixa eu tirar esse daqui. Ó, Celso, pega uma taça que você queira. Pode pegar a taça grande, ó. A grande é boa pra mim. Ali, ó. Pega a taça grande. A gente vai fazer o seguinte. Com os dois creminhos. Se a senhora, se o senhor por acaso não tiver taça, pode fazer em qualquer forma. Eu vou montar depois uma aqui, ó. Nessa forma aqui, ó. Olha que bonito. Todo mundo tem, ó. Dá pra fazer assim também, ó. Todo ele encamado. Então, a senhora, o senhor, já sabe como é que funciona a culinária aqui. É livre. A senhora faz onde a senhora tiver. É, isso mesmo. O importante é a comida gostosa. O importante é fazer. Pode fazer até no copo. É. Então, aqui a gente vai fazendo o seguinte. Celso, vai lá. Camada. Coloca aí uma camadinha de chocolate escuro. Mas o que é pra eu fazer, então? Mais? Poxa, acabei de falar o que é pra eu fazer. Mais chocolate escuro? É, coloca aí. Tá bom, vai. Mais um pouquinho, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí a gente molha. Molha o biscoito aqui no chocolate. Tá. E completa aqui, ó. Tá. Tá? Dois biscoitos. Dois biscoitos. Agora, se você quiser, por exemplo, no ladinho. Você quer fazer quebradinho? Você pode pôr ele assim também, ó. Não tem problema. Olha. Fica gostoso também. Aí? Muito bom. Agora pega esse creminho claro. Esse creminho aqui. E põe ali. Tá. Creminho claro. Põe direto ele ali. Um pouquinho, tá? Já foi muito, velho? Não, pode cobrir mais um pouquinho. Vai lá. Poxa do freguês. Aí. Cobriu? Aí a gente faz uma camada, ó. Bateu? Aqui é só deixar batendo que vai virar um marshmallow ali. Bateu? Creminho claro. A gente vai e põe uma camadinha de marshmallow aqui, ó. Ai, que delícia. Olha isso. Eu adoro marshmallow. Que delícia. Tá bom assim pra vocês? Nossa, tá ótimo. Tem uma camadinha de marshmallow. Daí a gente vai e pega o biscoito de novo. Mais biscoito, mole biscoito. Quebradinho ou inteiro? Inteiro. Inteiro. Uma parte inteira, uma parte quebradinha. Uma parte inteira? Ah, o que sobrar, então o que faltar a gente vai e quebradinho. O acabamento a gente faz com ele e quebradinho. Fechado, ó. Então, marshmallow, chocolate branco. Tá bom, Cris? É que vai dando vontade, a gente tem que comer no que tem a pão aqui, né? Vai fazendo o que vai estar pronto. Quando você molha aí o biscoito, Curitiba também quis mandar recado pra você. Ah, Curitiba. Vamos ver, vamos ver. Parabéns, oba. Parabéns pra você. Muita saúde. Felicidade. Pô, aquele abraço. Zucca, feliz aniversário pra você. Parabéns. Um beijo. Olá, Zucateli. Parabéns. Que Deus te abençoe muito e eu sempre assisto o programa seu. Zucquinha, tudo de bom. Parabéns. Felicidades pra você. Um beijo. Adoro o seu programa. Tudo de bom pra você. Feliz aniversário. Um beijo. Amo o seu programa. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Um beijo. Beijo. Obrigado. Valeu. Beijo pra Curitiba. Que legal. Gente, adorei essa homenagem. Muito obrigado, viu, pessoal. das praças, da Rede Record, em vários pontos do Brasil. Pessoal que ajudou a gente a gravar isso. Pô, gente, muito obrigado. Fiquei muito feliz. Muito obrigado mesmo. A gente ama as praças. A gente adora. Vamos viajar muito esse ano, viu, gente? Pode esperar. Graças a Deus. Nossa, como tá bonito isso, Eduardo. Se não a gente for, a gente quer vocês, viu? Perto da gente. Isso. Isso aí. Não é pra gente ir, chegar lá, gravar matéria e voltar. Não quero estar perto de vocês. Fazer barulho. Entendeu? Fazer bagunça. A gente põe um chocolate aqui assim. Se você quiser. Eu quero. Você quer treinar como? Com marshmallow? Marshmallow. Você gostou do marshmallow, né? Eu gosto do marshmallow. Vamos até o fim aqui, então. Vou fazer o seguinte, ó. Faz um coração. Coisa de menina, né? Faz um coração, uma florzinha. Eu ia fazer as voltinhas aqui, ó. Não, tá bonito. Ó. Olha que bonito. Tudo aqui em homenagem a você. Muito obrigado, Edu. Parabéns. Obrigado. Muita saúde, muita paz. Eu e a Cris, a gente ama, a gente não precisa falar isso, trabalhar com você. Eu amo vocês. Você é um companheiro muito especial. E a gente quer ficar com você, se possível, pra sempre. Oba! Eu também. Eu quero ficar com vocês pra sempre. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Olha que lindo. Nossa, gente, que maravilha. Gostou? Demais.